O torcedor cruzeirense, ele tá ainda aguardando pela chegada de alguns reforços, principalmente após a dispensa, né? É de dois jogadores a semana passada, no caso o Robinho e o Edilson. Já tem alguma coisa engatilhada aí, presidente? Temos aí, Lallão, tamo conversando bastante, nosso departamento, Drubes, que o David tem trabalhado bastante nisso aí, tamo negociando, tamo esperando até um pouquinho também, pra ter essa previsão da volta do futebol, né Lélio? Porque não faz sentido também fazer uma contratação agora, pagando salário com os treinos começando, mas enfim, que vai vir, vai, com certeza, o torcedor pode ter certeza.